Oh, 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 sorri o coração tá filmando, sorri o coração tá filmando, sorri o coração tá filmando Estamos começando mais uma putaria do programa Partiu Subúrbio Se você comprou o pay-per-view pra assistir nós 24 horas, tudo deu mole porque o nosso programa só tem 24 minutos E se você quer ver um reality radical, acompanha o meu cartão, porque ele tá sempre no limite Afinal de contas, as coisas estão no olho da cabra E para de assistir reality pra ficar vendo briguinha, vai no churrasco da família porque ela tem tiro, porrada e bomba Eu já vi, já vi, para de enrolação, abre espaço pros convidados, afinal de contas, seis corpos não ocupam o mesmo espaço Não, isso que eu tô no fone na minha kitnet lá de Madureira, eu botei sete pessoas de bar no dedão Vamos logo antes que eles comecem a falar mal da gente lá no confessionário Pode falar mal, eu tô cagando, tá? Porque nesse programa eu não sou o big boy, mas eu sou o líder, cacete Pode chamar os convidados Eu vou chamar, pode entrar, exalta samba Não, 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 não Eu sei que não é, mas eu tô querendo exaltar o samba dos caras porque é o Grupo Crary Se eu tô contigo eu só penso no ar, se eu tô com ela eu só penso em você Vem por contigo pra gente salvar, tô com ela como tem que ser Porra, gostoso, pacacete Tenho medo de me separar, honro de medo de perder você Pedindo pra me impressionar, deixa rolar o que tiver que ser, será Porra Ok, hoje vai ter suruba, é muita gente, cacete Por favor, gente, fica à vontade, ele senta ali naquele banco, é, três sentado, aí fica dois em pé Aí um fica assarrando ali o... é... Ele quer ficar do meu lado, não, tranquilo, porra, quer ficar pode ficar Senta ali ou não? Quer sentar aqui no meu colo? Não, agora não Qual o problema, cara? Eu fiz teste de covid, que isso? Eu tô tranquilo, chegamos ao momento do Vem Que Trem Ok, ok Craryô, você fica bolado que chama Craryô Você fala, porra, eu tenho nome, cacete, eu não sou o Craryô, eu sou o Magal do Craryô Isso te irrita? Não, eu tô acostumado já Tá acostumado? Irrita alguém? A pessoa esquece o nome, fala, Craryô, dá um tchau, assim Eu não ia responder, você fala, Craryô, eu não sou o Craryô, porra Ah, porra, quem chama de Craryô é o Magal Eu vou apresentar um a um, por favor, pros pessoal, não chama nunca mais de Craryô, tá? É, Magal Magal Boiú Boiú Melete Melete Melete, que rima com boca, é, vai ser... Branco Branco Flávio Homero E ele tem sobrenome aqui, vontade de bobeira, porra, Flávio Homero, vontade de lamento ardente Juninho de Jesus Juninho de Jesus, é abençoado, olha aqui Pagodeira é igual copo de cerveja, passa na mão de todo mundo? Caô Caô? Fofoca Fofoca de quem? Ah, de pouco Ah, porque tu mandou em uma fofoca com tanta vida, por que é fofoca de quem? É caô, pois é caô Tu tem ex-mulé, fofoca da ex-mulé, ex-mulé faz fofoca de tu? Faz, ex-mulé faz fofoca de tu? Mas você tem ex-mulé? Tem Quantas? Uma só Por que uma só? Uma só Eu, por exemplo, tenho sete Sete ex-mulé e quatro ex-mulé Ah, para de caô Cara, quem nunca broxou, meu irmão Com bebida é o contrário Com bebida é o contrário Seis, todo mundo já broxou, não já? Com bebida Ah, uma galfeira Ah, broxou, com certeza A bebida é da liga Não, com certeza, cara A bebida interfere muito no bigulhinho Olha aqui, é... O que é mais desesperador? Estar no mercado e ver as compras passando do limite Ou estar do outro lado da rua e ver o ônibus indo embora? Acho que a compra Fazer as compras? Mas vocês não estão passando mais esse aperto, né? Para de caô, que vocês estão no sucesso Vocês pegam ônibus ainda? No ônibus, a gente não está pegando Mas na compra, a gente está fazendo Olha, querendo milhar os pessoas que pegam Eu pego O que é isso? Ele falou, no ônibus, a gente não está pegando No ônibus, a gente não está pegando Mas na compra, a gente está fazendo E está um sufoco Está sufoco, né? Porque está muito caro o arroz, né, cara? Já transformou Nada mudou Essa criatura da minha frente já se assustou Ué, mas não mudaram nada, você? Porra, desculou O que é que fizeram, você? As unhas Ah, só mudaram a tua unha? Sua unha? Porra, tá de sacanagem a produção, né? Não tiveram dinheiro para fazer uma escova Não fizeram uma coisa... Você quer mandar um direct para o contadinho? Hã? Um direct para o contadinho? Você tem um contadinho? Você está ficando com alguém? Está casada? Maridinho, 26 anos 26 anos? Ainda transa? Não Não mesmo? Qual o nome dele? Wagner Wagner Acordem, porra 26 anos, qual foi a última vez? Ih, pensou Wagner, toma vergonha na puta dessa cara? A mulher está com a unha nova? Coitada Coitada Chegaram os recebidos para o grupo Clariô Ok, entrega da pizza, por favor Bateu aquela fome e não tem muita opção Vou pedir aquela pizza do sabor das tentação O pedido mais... Ok, muito obrigado, muito obrigado, Renan, pelo seu trabalho, viu? Trabalho bem bonito Antes de ontem a gente já fez a medição do seu membro Hoje não precisa mais A gente mede todo mundo do programa, é uma regra O meu já está medido também Não, não vou te falar não, Magal Não olha aqui esse olhar de curiosidade, não Tá bom? Que eu sei o que foi lá Ai, qual é? Qual é? Aqui é o seguinte, gente A gente tem uma pizza com uma carinha feliz E uma pizza com uma carinha triste A gente quer saber Para quem vocês dão essa pizza carinha feliz Pode escolher qualquer um no mundo do Brasil Se quiser cada um, dá um também Não precisa dar tudo de grupo, não, gente Tudo é no grupo, mas na hora de fazer uma suruba ninguém faz Pra minha mãe, então Pra tua mãe, tá bom, ok Vos filhos Putas filhos As fãs, cadê? As fãs ali, a mulher falou as fãs As fãs do Clariot As fãs do Clariot Agora, por favor, carinha triste Vou por esse preço desgraçado da gasolina que tá hoje no Brasil Preço? Tá foda Porra Porra, tá foda Tá foda A gente não tá indo pro motel pra poder economizar pra gente Tá ruim Que não O quê? Tá caro pra cacete Estamos no carro mesmo, né? Você paga uma coisa Você paga comida E a comida Não dá Eu tô indo pro motel de bicicleta Gente, eu tenho uma mensagem final pra dar pra vocês Que é a seguinte Há três coisas na vida que jamais volta O preço da passagem A tampa do pote E a tua virgindade Até porque desembrulhou o pacote Não tem como fechar sem usar Durax É isso aí, gente Reflete isso na tua casa Mas a gente não vai terminar com essa reflexão, não A gente vai terminar com o grupo Clariot cantando Porque era o combinado que eles cantavam no final, porra Solta o som, DJ Deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar Que o amor da minha vida tava ali Uma hora de estranhar que eu quase nunca vou